Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim,atei fin, oxe, machoca pra mim Passa me! Passa em mim! Passa em mim, passa em mim Passa em mim, passa em mim, passa em mim Yeah ellas mortgage balance